Eu acho que a indicação é muito legal, acho que é um filme muito bacana, o boteiro é muito legal, o filme é muito legal. Eu acho que ele tem, ele se segue no contexto, que a gente está vivendo agora, a política social é muito importante. E acho que ele é uma bandeira muito legal, muito distante agora.